Ah, deixa eu ver teu olho, 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 preto, ah não posso ver, a gente vai se casar, você vai ser uma mulher, aham, sério, que isso, qual é teu segredo, é Duda dela, isso é, você criou então, Duda dela, ah mas, com essa foto, com essa foto é meio paia não, vai o que, posso falar comigo, não, mas eu quero ver teu olho, como é que faz, eu não tô te ouvindo, se eu tô falando baixo, depois eu tiro, vai ser tipo, sigilo, pau, pique a primeira vez, nossa, tipo, um bagulho mais reservado, não, não seja pra isso, coloca ela aqui, ó, no meu saco de roupa aqui, ó, Isso é o que, acessório? O que? Isso é acessório? Sabe como tira? Isso é o que, assim, acessório? Qual é óculos? É óculos, é óculos, óculos Então tenta óculos Vixe, já começou a aparecer os fakes da entalha aí no chat Botei óculos de boquinha Só, tipo, óculos, normal É, melhor botar um negócio de volta mesmo, viu, pelo amor de Deus Tô brincando Nossa Não, 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 é linda, linda, princesa, gatinha Agora não deu a minha numeração Já amei, tô apaixonado Toma aí Aí, bora Lascou, velho O que que eu falei da entalha aí? Hora dessa Puts, bora Tá, é o seguinte, eu tenho duas paradas pra gente fazer Tem uns pés de cabra aqui, hein Vou te ensinar o que ele faz Só que ele tem que ir no hospital Não, a gente tem que ir no hospital Porque se eu bater, eu morro Você não ficou meada não com aquilo lá? Esse moleque é tipo o meu chaveirinho, tá ligado? Sim Mesmo que a gente pôr com o Dark, ele Você pode ignorar Ah, não tem problema, entendeu? Tipo, a gente tem que ter coroa Como é? Não entendi o que que você falou É, é legal que ela responde Vai ficar em dívida com o hospital? É, é blacklist isso, tá ligado, né? Se não pegar Aham E já já os coroas começam a aparecer também Caraca, que ótimo Ah, é, né? É, bom dia aí, viu, gente? Deixa eu levar lá, você fala isso aí pra ele Oi, tia, tia Opa, tia, tia Tudo bom? Tudo bom? Vê, cara, a menina tem a roda da Bênis, cara A menina tem a roda da Bênis, velho E eu vou entrar no B-O-C-S, cara Caraca Tá pra onde, cara? Tá ali Cadê, tia, tia, tia Tá apontando pra quem? Aqui, tia, porque você demorou do lado dela Ai, que fofinha Ela era desnutrida até ontem Qual é o seu nome? Qual é o seu nome, neném? É ela, tia Ai, que fofinha Você é muito linda Sabe ele Sabe quantas anos Detertivo Dá um soco nele Dá um soco nele Tô triste agora Você me chamou de feia Cadê sua mãe, cara? Você não é feia, não Olha pra mim Ela não tá dormindo Não disse que você é feia Você tá sozinha? Eu cheguei a rir Você falou que eu sou feia Falei? Falou Eu tô muito magoada E aí, 5K tá querendo em um double date com você Já viu isso? Double date Manda esse cara dar uma sugadinha, mano Não já assistiu o soco Pode desculpa Pede desculpa pra mim Pede desculpa pra mim Você não vai pedir desculpa pra mim? Vou dar um cuspe Ah, não Ah, tô no cuspe Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tua aqui não, cara Só? Só que eu ac easy a garganta Qual foi que eu fanguei? Pede desculpa à criança Ai Que caramba foi essa, mano? O que que é isso? Pede desculpa ao criança Faz nem cuspir Vai estar grándolo Fazuis Então Tom Ai, acabei Nossa. Cabeça ouca. Faz de novo, faz de novo, vai. Isso aí, tá certo. Vai, não, já vai. Um, dois, três. Ai, caralho. Eita. Cara, que lapada, hein, criança? Você tá forte assim? Isso. Que coco, minha amiga. Tá forte não? Tá assim, não. Não, eu também. Tá forte, não. Eu tô nele. Quem? Eu tô cheirosa. Essa aqui é a tua cheirosa? É, não sei se ela é a minha cheirosa. Você é a cheirosa dele? Eu tô me lojindo. Se eu sou a cheirosa dele, eu sei. Você tá iludindo ele? Ela tá me lojindo. Eu não fiz nada. Por que que ela tá te lojindo, tio? Exatamente. Ela falou que é minha namorada e não é outra namorada. Eu falei? Vocês estão namorando? Não, eu não tô namorando ninguém. Quem colocou a aliança no meu dedo? Hum, tá namorando. Eu queria, né? Ó, fala pra ela que eu sou uma pessoa comprometida, uma pessoa que quer alguma coisa com a vida. Diga. Ó, tia, tia. Eu só tive duas mulheres até hoje e com as duas eu casei. Meu tio, ele é muito compromissado. Tá. Uhum. Ele vai te dar todo amor e carinho. Uhum. Que mais? Hum, deixa eu ver. Essa, quer mais que isso, tia? Nossa, eu tô com muita sede. Tá com muita sede. Uhum. Você quer que eu te dê uma água ou uma comida? Ela quer uma água, tio. Ela tá com a sede, não com fome. Não, não tá com a sede. Ah, então, ela tá com a sede, então pega uma água. Ó. Brincada. É de nada. Ah, então é isso. Essas minhas qualidades, né? Eu vou, você quer dar muito amor e carinho. Ela é muito amoroso, é muito carinhoso. Uhum. Bonito. Tudo demais. Cheiroso. É bonito, cheiroso. Gostoso. Gostoso. Ô, tio. Ah. Tia. Que é o que eu tô falando? Ah, então vai. Continua. Ele é um bonito, é um geloso, é um gostoso. Gostoso. O que mais que você quer? Formoso. É um homem formoso. Ai, que menino chato. O que mais? Mas é assim, ele tem que me pedir namoro, entendeu? Ele te pediu em namoro? Ele tem que me pedir namoro. Ah, ô, tio, você não pediu ela em namoro ainda? Não. Ela me deu nem um selinho, cara. Pedindo um lingão de dedo. Dá um beijinho aí, hein? Dá um beijinho. Me deu nem um beijinho. Eu duvido, dá um beijinho. Eu também duvido. Eu digo se acreditava ou não. É. Eu não. Ah, ah. Olha. É, tio, não ela não. Isso é difícil. Ela não quis te dar um beijinho. Um beijinho na bochecha. Um beijinho na bochecha. Um beijinho na bochecha. Na bochecha, vai. Nem na bochecha. Nem na bochecha. Um beijinho na bochecha. Um beijinho na bochecha. Minha beijinho na bochecha. Ih, ih, ih. Olha isso, calma. Calma, caiu seu double date aí. Você quer água, cara? Eu tenho água aqui. Não. Mano, você é fake, mano. Você não vê as minhas mensagens. Muito fake. O que você quer, cara? Mano, você não tá vendo? Você tá ligando? Não, não tô achando nada. Bora, bora um double date aí, vô. Double date com quem, mano? Bora aí, cara. Eu quero ir junto. Não, eu preciso saber com quem, primeira. Tu e o Flash? Não, bora, cara. Não, assim, não, mano. Não, só fora. Eu tô com o mozão aqui pra você, entendeu? Pera aí, já volto. Pera aí, ó. Você tá atrapalhando meu romance, mano. Você vai com a Thaís? Ai, meu Deus do céu. Você vai com a Thaís? A Thaís? Não, não. Você terminou cinco, cara. Qual a outra? A Thaís? Não, dois, não. A Tia Thaís foi fazer teste pra ver se ela tem neném na barriga. Mano, o que que cê tá falando? É uma de Veroto fazer isso? Mano, o que que cê tá falando, cara? Não sei, né? Cê tá fazendo um metinho da Oriente, né? Metinho? É, cara, para de te car... Tá ligado? Metadinho? Tá, sem carro. Eu vou ali com ela. Pode encher o salto. Pega uma 45 ali. O que que cê tem? Quenta no carro. Vai tu ir mais um comer no carro? Quenta 45, mano. Quenta 45. Tu vai... É essa menina? É. É essa aí, 5K? Uh, foi entrar. O que isso? O que isso? O que é isso? Quem é essa menina, mano? É rápida. Mano, não interessa. Qual é teu nome, garota? Pega um 45 ali, cara. Pega seu nome aí, nem como implementou o pessoal. Mano, não fala. Olha, não escolhe. Olha, é uma garota. Não responde. Ah, ela é bonita, bonita sou eu. Tá mentindo, não. É essa aí, gente. É, não sou não. É, não sei se sou eu fico aí, velho. Pega uma 45 ali, mano. É sim, mano. Relaxa, você é linda. Ah, beleza. Como é o nome dela? Dá peixinho nele, então. Eu quero ver o beijinho. Não, não vou acreditar, não. É, dá um beijo no meu pai. Vai lá, vai lá. Vai lá, se eu for. Vai na bochecha, né? Vai, na bochecha. Vai, na bochecha. Vai, na bochecha. Na bochecha. A gente não acredita, não, né, Estela? Ah, meu Deus, quase virou um. Ui. Não, foi na bochecha. Na outra bochecha, porque eu queria na outra bochecha, né? Na bochecha, na bochecha. A decimada, é isso. Cara, não, não, me respeita a minha opinião. Eu não quero. Você vai fazer o quê? Você quer que eu tá bom, então. Então bora, vamo bora, hein, Tri? Não, já perdeu a mina também. Tá, daqui a pouco, peraí, sim, cara, que nós vamos fazer um bagulho aí. O que é? Meu Deus, muita gente. É legal que ela não vem. Ela tem um delayzinho, né? Ela ainda tá chegando aqui. Qual carro que a gente veio, rapaziada? Tá, moço, tudo bom com você? Fala, Thaís, fala. Então, né? Tá no nome, mano? É, né, que ela é meio larginha. Deixa eu pegar o carro. Aí, deixa eu ver uma cena ali. Thaís, o 5K tá louco, que ele não os pega, assim, pô, Thaís. 5K tá ali, moscando no carro e falou. Que foi, BK? Meu Deus, eu sei. Tô precisando. Au! Toma. Toma! No carro já chegou derrubando, cara. Ah, não, não, Thaís. Nossa, a flecha. Tô amando diretão no flash. Fala, Shurek. Fala comigo, não, ou? Ué, você já chega me derrubando, né, tio? Essa lá, tá vendo? Não chega nem manso. Calma aí, mas toda vez que eu chego, o manso me atropela, cara. Passa pro flash. Flash, ele vai te passar uns material, o flash. Shurek também vai te passar uns material, né, Shurek? Vou pegar a gatinha ali. Eu fiquei preocupada aqui. Bora, Bressona. Aí, quer fazer um bagulho muito louco? Ou tu não quer algo com adrenalina? Com adrenalina. Uma emoção, sim, uma emoção. Tempo aí, se você não caputar ou se fufuou com isso aí, meu Deus, você vai falar isso no melhor plano da cidade, né? Não, porque até agora eu só... Você só se fufuou comigo. Não, mas, ó, é porque, cara, tipo assim, você tem que conhecer minhas qualidades ruins primeiro, entendeu? Aí, se tu me aprovar com minhas qualidades ruins, aí eu acho que a gente vai dar certo. O que você acha? Rezinho, né? Meu Deus, cadê a... Ah, ela não... Ah, ela não mandou uma dessa, não, viu? Sem cinto de novo, não. 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 Eu não vou salvar, troca. Juro pra vocês que eu não vou salvar, mano. Meu Deus. Mano, você sabe que existe a funcionalidade do cinto no carro? Eu tava colocando cinto, caraca. Não, eu não vou mais... Mano, se você desmaiou, eu não vou te ajudar. Te juro. Vou te deixar. Eu vou a duro, meu filho. Papo alto. Vou tomar um chá, vou te literar, então eu pensei. Que filho, mano. Você nem escutou o que eu disse, então, né? Eu fui óbvio que não, né? Como é? Eu falei. Eu falei, ó... Só sou um paciente contigo, não é o desisto. Se você me conhecer nas piores... Tipo, nos piores dias, nas piores qualidades, é bom, porque daí... Se a gente dá certo, entendeu? Porque é pra ser. Eu já sei do teu pior lado, entendeu? Dá o quê? Do teu pior lado. Sim, hoje você conheceu, mano. Eu nunca desmai o quanto eu tô desmaiando contigo, tá ligado? Porque, mano, eu sou bom de fuga, eu sou bom de tiro, eu sou bom de tudo que eu faço. Você é bom de fuga e bom de tiro? Eu sou multifuncional, fofota. Aí, contigo, entendeu? Deu azar, né? Eu te dei azar. Você viu? Vem cá, eu vou te ensinar um bagulho. Tira aqui. Primeiro, ó, tem que vir agachadinho, entendeu? Porque se essa casa estiver lá, não pode seguir pra baixo. Tá bom. Vem na mãe. Tem que falar baixinho também, né? Aham, sim, sim. Ó, abre a porta. Não, é bom abrir a porta, hein? É bom voltar... Tá não fazendo... Vai muito bem, viu? De abertura. Ah, não volto. Pula ela. Pula ela. Você vai pular ou não? Não, não dá pra pular. Vou ter que passar pela porta. Não, é aqui, menina. Acho que é aqui, ó. Aqui, aqui. Nossa, ele, ó. O que que é? Aquela antiga. Peque de... Cofre, tá vendo? Tô vendo. Tu vai fazer o seguinte, tu vai... Você quer roubar ela? Usar o pé de cabra que eu te dei. Isso. Agora, tu vai fazer o seguinte. Tu vai assando pro lado. Entendeu a parada? Tu vai aqui, ó. Tu vai aqui, ó. Dereita, entendeu? A esquerda, sabe? A esquerda. E dereita, entendeu? Entendi. Vai ir pra um lado só. Vai pra um lado só. Vai pro dereita. Vai indo. Aí tu vai ouvir um barulho diferente. Escuta aí, já. Escuta. Aí volta. Aí volta. E faz um confere no que tu ouviu o barulho. Vê se é o que tu acha que é mesmo. Foi? Tá. Tem certeza que é isso? Sim. Tá, tu vai fazer o seguinte. Ó, tu não pode pular. Nem pode correr lá dentro. Senão dá merda. E aí a polícia vai vir. A polícia vai vir. Não é mamão. Não é mamão. Então tu vai fazer... Vai na manha. Devagarinho, agachada. E tu vai pegando as coisas. Tipo assim, nas prateleiras que tiver. Meu Deus do céu. É isso. É bom que ela escuta o conselho, né? É isso. É bom que ela escuta o conselho, né? A gente tá fudido aí, véi. Eu tava dormindo ali, mataram o Flash, véi. Sério? Mano, ele tá caído. Quem matou o Flash? É que tá dentro do bagulho. Tem muita gente armada. Mano, muita gente armada lá no marrom, véi. Os caras quebrando lá, véi. Mas eu ia fazer uma corrida pra conseguir. Mas mataram o Flash porque ele tá envolvido ou porque ele passou? Eu tava no marrom dormindo, que eu fui meditar e os caras pocando lá e eu dormindo. Mano, tá uma treta no marrom é a corrida, é? Marrom, aham. Nossa, ele deve ter tretado com alguém lá, véi. O cara pocão. Não, ele deve ter tomado de morador. Será? É muito tiro? Sim, sim. Tipo, eu quase tomei de morador também. Tá, tenta. Eu tenho um quadro aqui. Eu tenho um quadro. Eu consigo. Eu posso falar. Tem gente armada lá ainda. Tem gente armada. Tá de dentro da rua, mas... Como é que? Hum? Tá atrás de tudo. Se desmaiar, só saiba que é eu. É... Silvia Brito, tá? O MT falou qual é que tá aplicando em vocês na corrida. Bota ele no carro. Sim. Tô aqui, ó. Tô vendo. Pega o fogo. Vou botar ele no carro aqui. Deu bom? Bê legal. Peguei o fogo do fogo. Bora. Tem foto da mulher... Tem foto da mulher do... Hum, peguei pouca coisa. Porque eu tava com pouca mochila. Do chicken. Desmaiado. É verdade. É verdade. Mas eu peguei seis anéis, sete tablets e cinco funes. Nossa, isso é um sinal, hein? Hum? Eu acho que isso é um sinal. Eu acho que até esse também caiu. Isso é o quê? Um sinal. Sinal de quê? Ué? Ah, tá. Ah, nossa, não. Eu sei que você é lenta, mas nem tanto assim, né? Meu Deus. Ah, não, garante. Isso tá sobre efeito de droga, não é possível. É, que eu tô te dando de cabeça. Posso tirar o apelido carinhoso? Calma. Calma aí, não é moral. Deixa eu botar o cinto. Deixa eu botar o cinto. Bota o cinto. Assim que entrar no carro, eu botar o cinto, cara. Não, já botei. Já botei. Posso tirar o apelizo, ó. O apelido carinhoso? É, meu apelizo. Tá ligado? É fofo. Puxou corrida? Tá fora. Eu tô fora. Toto aqui tá gostoso. É verdade, é verdade. Te defini em uma palavra, viu? Pode falar. Foi boa essa. Ó, vem cá agora. Vem de tudo aí que tu pegou. Sério, é bom ficar com os dois anel, né? Já vai ser do pedido de namoro que você vai fazer pra mim. Tá, mas agora eu vou fazer? Aham. Melhor deixar contigo, porque eu, né? Tô sofrendo muito acidente aí. Deu perigoso. Conseguiu pegar ela de boa? Pronto. Foi? Deu quanto? Deu quanto? Mano, acho que eles tomaram de morador. Deu, 10.200. Dois? Não, que a gente arrumada é carida lá. Como assim, velho? Casou na 20 mil ou como deu dois? Uma trocação do caralho. Já tava sempre que eu tava vendo hoje. Menos do ano, tá? Oi? Deu 2.720. Alguém puxou, tá ligado? Tá. E eu parado lá de boa. Então é melhor eu fazer e o dinheiro que eu conseguir eu tinha que comprar a mochila, né? Porque... A pô, a ver. Você nem sabe não. Você sabe legal? Não, pera. Nossa, eu sou muito lerda. Nossa senhora. Vou fazer corrida, vou pegar a tira suja. Vai, Tortuguês. Você tinha mais e outro lugar na mochila, né? Tinha. Boa. É muito bom. Deu quantos? Deu 11.000. Juntando os dois? Ou 11.000 e 2.000 outro? É, 11.000 e 2.000. Tá, deixa eu roubar lá na casa. Tu tem que mochila aí? Tem a P? Eu tenho a P. Vou te dar as manas então. Isso aqui eu não faço, mano. Com nenhuma dona, viu? Pô, porra. Normalmente é as meninas que me pagam. Hoje eu tô te ajudando. Hoje eu tô de bom mãe, entendeu? Hoje eu não te tenho. Hoje eu já tá bom. Tô feliz. Então eu vou fazer o seguinte. Fazer essa casa. Aí tu vai ficar no P1. É, você tem rádio? Não. Parece uma idiota que é essa máscara. É só, vamos ali comprar. Tá, então você vai pegar as coisas e eu vou ficar no P1. Isso. E vai ter que dar fuga. E vai ter que dar fuga. Porque eu vou pular lá dentro, só de sacanagem. Sem condições, você sabe, né? Não. Total, condições. Não, sem condições. Tipo assim, eu vou ficar no carro e tal, mas assim, sem condições eu dividi. P1, negativa. Não, sem condições absolutas do dirigir. Você vai ter que dar fuga. Eu sou, nossa, não. Eu não sei. Não mesmo. Você cai no buraco. Não? Você cai no buraco. Não, não cai. Não sei muito buraco. Então, se cair, você dá fuga. Cai direto no buraco, de cabeça no buraco. Pronto, se cair, você dá fuga. Aí, ó, compra o teu dinheiro aqui. Vai lá. Por que que eu tô com essa máscara, filho? Não sei, filha. Compra lá. Porra, porra, ridícula. Só falta trocar esse bigode, viu? Pra ficar mais bonito. Michael, tu acha que essa pode ser minha pretendente de futuro na próxima namorada, Michael? O que que você acha, meu garoto? Chama ela de Michelangelo, ou filha do Mestre Splinter. Filha do... Bora, ou filha do Mestre Splinter? Não, tô conseguindo comprar fora que eu não tô sem dinheiro. Caraca, cê tá quebrado, hein, mano. Tá só o porra, velho. Não, mas eu tenho dinheiro. Cê tem na mão, não tem no banco. Ah, verdade, né? Tem que depositar. Tá, me dá os 2.500, então, porque nada é de graça. Nada é de graça. Quê? Me dá os 2.500, que foi o valor do rádio. Isso. Isso, e o que que cê tá rindo? Você cobra o bagulho. Filha do Mestre Splinter. Bora, bora. Caralho. Sabe quem é? Eu posso trocar essa máscara. Tá bonita, pão. Confia? Eu tô assim, tá linda. Vai ser um fofão. Tá, deixa eu ver se os moleques estão precisando de algum B1. Se não, a gente faz esse cal. Eu tô chegando. Tá, vocês estão precisando de alguma ajuda pra alguma coisa? Não, né? Não, não, não. Tá, você é o rádio, então. Beijo, chá. Valeu. Não, mas eu acho que tá aqui. Usa o rádio aí. E tô na frequência 27. Pronto. Quantos anos cê tem, só pera a minha dúvida? 20, né? Olha só. Você vai entrar e eu vou esperar aqui. Depois você vai pegar o P1. Você vai pegar o P1. Eu vou pular lá só de sacanagem. Eu não posso. Você tá entrando pra perguntar se eu roubo. Eu não posso. Você tá entrando pra perguntar se eu roubo. Você tá entrando pra perguntar. Eles vão aplicar, a gente vai morrer. A gente vai morrer. Pena, então... Eu vou pular. Só de sacanagem. Deixa eu ver. 5. Essa casa aqui não rouba esse pau. Olha aqui do lado. Olha aqui, ó. Ela entrou. Não dirige, não dá fuga. Não dirige, não dá fuga. O que essa mina faz no final das contas? Foi. Aí eu não sei, né, irmão? E tu não joga IRP. Tá enchendo o saco no chat, hein? Às 4 horas da manhã. O que você faz da vida também? Tu nem que... Cara, eu tenho muita coisa pra vender, só que tá na minha casa, tá ligado? Eu já vou ver até se ela me ajuda a pegar as coisas que tá em casa pra vender. Tem muita coisa, tipo, o papo de... Acho que dá uns... Sem cair, entendeu? Não, acho que não dá tudo isso, não. É bagulho de duas casas. 50 conto. Mais baixo, beca, tá fazendo de afé. Porque eu acho que eu gritei muito, mano. E a janela tá aberta. Uma louca deve estar puto comigo. Eu não sei como ele não ligou aqui hoje. Papo reto. Já vai, Bolts. Só queria o joguinho de Minecraft lá. É engraçado que no dia que eu fui jogar, todo mundo criticando. Ai, que sono. Nossa, que pá. Ai, jogo de nerd. Nerdola. Saga, mano. É, o personagem tem 20 anos, o básico. O que eu encontrei aqui em cartão? Black. Não é tão bom, não. Bora, ô nerdola. Vai, entra no carro. Você vai no P1. Vai no P1, né? Caralho. Ih, caramba. Bora, bora. Sem rolação, filho. Bora. Não tem muita dúvida, vai. Tá, não tô pensando toda a vida aí, ó. Coração, a gente tá mais sensível. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Ah, você nem viu, né? Foi, meu Deus. Se liga, quer que eu te passe o número? Hum. E se liga pra essa mina, pra você ver a voz dela? Hum. E se me diz, se ela é real ou fake carioca? Tá. Tá? E se ela faça ou não faça o sotaque? Tá bom. Na verdade, eu vou ligar e ver onde ela tá. Porque pelo telefone, talvez ela vai se abrir contigo. Pera aí. Tá, eu vou avaliar. Demorar isso. Você tá onde? Você tá aí, tá aí? Eu estou indo para o HP. Tá. Segura que eu quero te falar um bagulho aí rapidão. Tem como, sei lá? Tá. Tá, vem aqui. Tchau. Entra no mapa. Sabe entrar? Onde? No mapa. Ah, tá. Ah, aprendi, né? Né. O básico, né? Se souber fazer isso também, vai saber fazer o quê? Brinx? Brinx. Você me sequestrou. Eu não sabia, cara. Ah, então por isso que demorou. Você falou que não tava dando, né? Eu não tava conseguindo. Ó, presta atenção. Eu vou falar com ela. Tua valia, demorou. Tá. Você vai lá em cima dela, né? Não. Nossa, qual foi? Não sei se ela já tá lá dentro. Cocota feia. Se tu quiser, a gente pode ter um relacionamento aberto, tá ligado? Mas eu não curto. Sei lá, dá muito a minha perna. É, tá ligado. Mas eu queria muito namorar uma mina casada, certo? Namorar não, ser amante, tá ligado? Tô zoando. Tô zoando, tô zoando. Tô brincando. Caralho, mano. Você iria se portar mal, eu vou quebrar sua cara. Qual foi, cara? Peraí, eu acho que ela lida com o elevador. Deixa eu ver se ela tá chegando. Não, você não tem que esconder. Você vai ficar mocadinha no porta-malas pra ouvir ela falar. E avaliar, entendeu? Entendi. Tá suave. Fica quieta e foi. É, vai a Thaís mimar no Minha Vida aqui, né? Thaís. Nossa, 5K, foi mal. Fala, bem cara. Vou pegar a visão. Fico até que é 1 mais 2. Meu Deus, essa é sério. Sério? Fala, por favor. Sério, velho. 1 mais 2? Aham. 3. E 3 mais 3? 6. 6. 6, é... Ô, me dá um tratamento. Ai, você não tem nada pra fazer não, BK. Deixa eu ver. Ô, me dá um tratamento aí, velho, por favor. Como é que se fala? Xadrez. Como é que se fala? Ah, não, velho. Para de falar meu nome. Xadrez. Para assim, cara. Xadrez. E japonês. Como se diz japonês? Japonês. Japonês. E como se diz 26? Como se diz 26, Thaís? Mano, ela se paga de... Tomar banho. De carioca, velho. Olha isso aí, Thaís. Olha isso aí, Thaís. Ai, cala sua boca aí, ô gringo falso. Ai, gringo falso. Fala 26, Thaís. Fala 26. Mano, não vou falar nada. Eu não vou ficar calando. Fala 26, Thaís. Não, não, que se você abre a boca para falar bosta. Tá, obrigado. E aí? Pelas suas avaliações técnicas com o carioca. A gente mora em Manaus. Não? Não. Não. Pode. Não, não. Não, não é carioca, não. Você que está dizendo. Eu não estou querendo criar intriga, entendeu? Nossa, eu já arrumei uma treta com essa mina que você não está ligado, parece. Nossa. Ela chorou, né? Ela chorou. Fiz três meninas chorando esse dia. Não que eu acho isso bonito. Mas só para... Não, 5k. Eu estou passeando, cara. Para de mexer o saco, ó. Porra, você está passeando com quem, mano? Tchau. Porra, faz o loot. Meu Deus do céu, velho. Era só falar para ela, falar assim... E aí, chefe, vamos ter cuidado, né? Está em casa, valeu, valeu. Está em casa. Quebra meu carro e está em casa, né? Era só... Era mais fácil o seu colado para ela falar... Isqueiro na esquina da escola. Como? Isqueiro na esquina da escola. Isqueiro na esquina da escola? Aham, tudo tem... Assim, aí... Com xixi, então... Ah, mas eu não manjo, né? De bagulho de... De... Uhum. De bagulho de cariçada. Nossa. O que deu? Estou meio susto. É... Você olhou no espelho, tá? Normalmente, como... Estou falando. Ah, não, não. Vem cá. Minha voada. Pode falar. É... Esqueci o que eu ia falar. Não, para você, não. Vou falar para ela, hein. Vou criar uma outra bíblia. Ela vai ficar puta comigo se eu fizer isso. Hum, coloquei para ela. Vou falar que você falou que ela... Ficou forçando sotaque carioca. Não, eu só falei que ela não era carioca. Você falou isso. Você falou isso para ela, né? Bom. Uhum. Thaís. Oi. Então... Eu levei... Calma, calma. Deixa eu falar. Eu levei a Amina aí. Agora, ela não deu mal. Aí, ela falou assim... Ai, eu vi essa tal dessa Thaís falando lá no hospital. Puxa, xixi, foi achado. Ah, tu vai... Não, tu vai ter a intriga. Não gostei. E ela está aqui no carro falando que... Tu é mó vacilona. Que... Fica se pagando de carioca para pegar homem. Tá? Olha o que é que ela não disse. Quem é essa menina? É a... É a... É a... Duda. É a nova, na cidade. Tá. Quer que eu deixe ela longe? No hospital legal? Tá, estou subindo. Valeu. Você está muito desceçadinho, cara. Não vai se acostumando. Nem liguei. Fofa. Hum. Nossa, eu não me fascina se tivesse ligado para ela falar dessa remédia toda. Você vai fazer o quê? Eu nem fiz nada, filho. Eu ia ficar na minha. Nunca mais vou falar contigo. Ah... Vai meter dessa. Ok, eu ligo agora e quero ver se vai cumprir com a tua promessa. Então tá bom. Você está achando que a vida é um morango. Quero ver. Eu vou ligar. Duvida? Pode ligar, mãe. Fala. Duvido. Eu... Não falo, porque eu não quero que você ligue, mano. Eu sei que você quer a minha presença, entendeu? Esse é o problema. Ah, não sei. Então liga para ela e fala, então. Não, agora eu não quero ter nada. Tá, deixa eu ver. Vamos lá vender os bebês. Porque eu acho que isso aqui vai dar uma dinheiro. Falei que eu dei dois anéis para o Shrek, hein. Cada anéis desse é 1.500 pontos. Foda. Foda. Eu tenho um sotaque? O que é que tu acha? Sotaque de real cria, de condomínio. Ou real cria da favela? Fala nada. Fica quieta. Não, tua opinião. Tu tem... Sei lá. Um sotaque de paulista. Sei lá. Paulista? Não, o S paulista, não. Real cria. O da RJ. Não sei, mas tu puxa o S. O pai sabe da onde? É porque você não me viu falando... Amor. O pai sabe da onde? Cidade Alta, Bota Fé. Já foi na Cidade Alta? Já foi na Cidade Alta? Já. Pai, eu que dou um vindo morro, dona. Dona da boca, Bota Fé. Logo duas biqueiras lá. Biqueira. Não, chique não. Chique não. Indiferenciado. Biqueira mesmo. Biqueira mesmo. Chique. Chique. Ó, tá. Tô louco pra ela, topo. Deixa eu ver, eu vou vender esse cartão. 14 mil de dinheiro, velho. Vender isso aqui, vender isso aqui. Tu já brotei em alguma favela, tu? Já, já. Qual? Qual? Algumas. Não, algumas não, porque dependendo se for o rival, tudo, tá ligado? Nem brota mais pra firma. Qual é a tua favela? O pai é do comando, tá ligado? Não. Entendeu? Entendeu? 1. 2. 2. Tu acha como é errado? 3 aí, como é que é a cena? Eu só passei, só. Eu tenho moradona. Só passou, não passou. Tu é, boyzona da barra da tijusa. É? Não vou lhe falar nada. Ué, é? Acertei? Aham. Sério? Aham. Nossa, então, boycola também. Só fica com mina que é peba, tá ligado? Que Deus. Entendeu? Que é brada. Essas partes em assim. Mó acostumada é foda. Mó acostumada é foda. É foda mesmo. Aham. Aham. Sobe, Lê. Bora ali pegar uns bagulho do meu carro. No meu carro, na minha casa. Caraca, acertei hoje a mina mora. Pai brava, né? Barra da tijuca, barra da tijuca. É lugar de boi, não é, tropa? Eu manjo mais ou menos, mas acho que é beira da praia, tio. Da tua casa aí. Teu apartamento. Apartamento. O que é? Duplex. Quanto é que eu condomino? Quanto é que eu condomino? Mil quantos? Ih, pronto. Não, nada. É baratinho. Baratinho, é? Baratinho. Quanto é? Quanto é? O condomínio ainda é essa bomba dessa tua casa aí. Não, bomba. Minha casa é uma bomba. Então é duplex, duplex? Não, não é duplex não, é normal. É normal? É normal? Uhum. Quanto foi essa bombinha aí? Não, quanto foi não. Quanto é o aluguel? Nossa, que eu não serve. É, eu tô muito... Aluguel eu não sei, velho. Não, aluguel não. Como diz, cara? É... Em condomínio. Condomínio, condomínio. 600 quilos? 800, 800. É, então é lugar de boi. O salário mínimo de condomínio tem que ter dinheiro, viu? O que é isso? Ai, ai. Calma aí. Acho que já já eu não li. Pega aqui. Não, pior que a gente não dá pra me levar. A gente vai fazer o que agora? Só vou vender. Só porque tem uns bagulho aqui moscando. Tá bom. A gente vai lá, depois eu vou... Vai me deixar sozinha, abandonada, triste, isolada. Tá tardinha. Só madrugada. Quanto é a casa ou não? O chapei, né? Era pra perguntar isso não, cara. Mariquinha de condomínio. Eu tenho que estar se sentindo privilegiada de andar com um bandido, viu? Te ensinando a criminalidade, entendeu? Te ensinando só a... Eu não entendi. A beldade do mundo do crime. Pô, caralho. Nossa, eu me sentindo exogiada. Melhor professor do que eu, você não vai achar. Tá me ensinando muito, você. Como é? Você tá me ensinando muito. De nada, inclusive. De nada. Vamos ver quanto vai dar de isso aqui. Eu dou uma moeda pra ela. Dá pra vender disso. Aí. Quando é que você perdeu o dinheiro daquela hora? É assim? Você lembra? Lembro. Você falou que você tinha perdido... Ah, então você lembra? Não. Não, não lembro não. Não? Não. Não, eu lembro quanto eu tinha, mas eu lembro que eu acordei e não tinha mais nada. Quanto eu tinha? Tinha só e tinha minha só. Ah, você tinha... Passa o teu piquinho. Passa o teu piquinho. 913. 913? Uhum. Aí, ajuda já. Oxi. Dá pra contar lá. Ajuda. Uma bagzinha. Obrigada. Será que teu irmão vai fazer o dinheiro ou vai tentar me dar um colote? Ele... Ele tá tentando aqui. Já me mandou mensagem, já. Eu acho que ele... Mandou mensagem. Esse... O nome dele é DG? É Douglas. 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 Tá falando com ele? Aham, aham. Nossa, ainda tá aí? Tá, eu acho que ele tá querendo roubar a carro, se for. Aí, se tu amanhã, por exemplo, quiser uns bagulho, eu te arrumo, tá ligado? Se tu precisa usar... Só que é aquela. Vou fazer o mesmo preço pro teu irmão, porque nada na vida é fácil, isso aí, mano. Já tô conseguindo o contato. E você roubou ele, isso aí. Fizeram o que, 5K? Mano, eu vou matar teu filho aqui na garagem, tá me batendo com um taco de beijo. Eu não roubei não, vou lá esse, ó. Deixa eu saber. Fala pro teu irmão, que eu vendo o tiquete de corrida também, se ele quiser. Uhum, ele gosta. Mas vale a pena. Se ele quiser alugar carro, eu também alugo. Eu sou completo, mano. Se ele quiser, eu tenho, tá ligado? Tá ligado? Aí dá um salve nele, se ele precisar de mais logo aqui, mais logo aqui. Vou te dar aqui, adianço. Ah? É? Achei que... É, né? Chegou, hein? Não, chega. Não, você que tem que pedir namoro. Já guarda, já. Já guarda, já. Já guarda, já. É isso então, né? Foi rejeitado. Rejeitado por quê? Até isso, rejeitou. Sai, fora. Nossa, vai ser uma banda bonita, né? A criança não tá bem ali. Você vai adquirir até a minha rua? Uhum. Pode crer. Não quer me dar um beijinho, não? Quero não. Quero não. Não? Tá difícil. Tá bom, então beijo. Tô zoando, tô zoando, tô zoando, cara. Tô zoando, cara. Ih, criança, tí, tí, tí. Eu quero o meu beijinho. Vira os corações, não pode ver isso não, cara. Não pode ver isso não, cara. Aí, ele quer que... Não é pra olhar não, hein, cansa. Tá bom. Nossa, como é algo aqui? Que gostoso. Ai, que delícia. Vou querer, de novo. Uhum, eu quero de novo. Tá. Ah, tá. Deixa. Beleza. Ó, tinha que ensinar um jeito diferente aí, ó. Não, hein, não? Não, hein, não. Aí, assim. Aí, ó. Nossa, que delícia. Quase a mulher me engoliu aqui, ó. Tchau, neném. Você percebeu? Ai, você ainda vai dar muito beijo assim. Eu? Vai, não, vai, não. Credo. Pode, tchau. Que nojo. Tchau, gente, tchau. Que nojo. Como é? Te amo? Te amo. Não, falei tchau. Te amo? Falei tchau. Que emocionante. Caramba, não. Caramba. Simulação, te amo. Não, falei tchau. Não, simulação, te amo. Meu Deus. Simulação, te amo. Simulação, te amo. Isso é muito engraçadinho. Não, simulação, te amo. Simulação, te amo. Tchau, gente. Tá bom, então. Te amo. Qual o seu sentido? Ó, se mandou assim. Tchau, gente. Depois você lançou. Te amo. Falei tchau, gente. Tchau. Ah, dois tchau. Ah, dois tchau. Que que falou dois tchau? Não. Quem é que falou dois tchau? Me fala. Eu falo dois tchau. Aí você fala tchau, gente. Tchau de novo. Eu não te amo. Eu não te amo. Tchau, gente. Tchau. Não. Te amo foi sacanagem, né? Ai, puta que pariu. Você me lançar um te amo. Aí... Dois. Não, é mancada. Ai, dois. Vai sair de você me lançar nessa, Dudinha. Eu tenho de casa. O que que você quer? O que que você quer? Tortuguitinha. Queria dormir de conchinha, eu. Queria dormir de conchinha? Pena. Só ir dormir na rua. Ó, meu apartamento ali nos esperando. Nos esperando. Uhum. Entendi. Daqui eu vejo até a cobertura. Nossa, Fran? Ai, ai. Ó, nós dormi... Então, faz o seguinte, ó. Eu durmo de um lado da cama, tu dorme do outro. Pode que a gente não pensa nem se relata. Não, não. Não, tá suave. Então eu durmo no sofá e deixo minha cama pra você. Só porque eu tô humilde hoje. Eu tô querendo me empurrar pra sua casa. Você acha que é assim? Que é fácil? Ai, meu Deus. Aí você só anda, dorme em cima. Meu Deus. De que é casa? Eu dormi em cima. Ué, você dorme em cima e eu dormo embaixo. Então, é dois compartimentos. Compartimento. Compartimento. Hum, deixa eu dormir. Vai, deixa. Bora, querida. Mano, você vai dormir na rua. Na rua, no meio do mato. Vou dormir no meu papelão. Tá, então faz o seguinte. Você me paga 10 mil e eu te alugo pra você dormir na minha cama. Nossa, meu Deus. Dinheiro. 10 mil. Bora? Você pensa em dinheiro, você... Tá, vamos lá. Daí tu já lava a louça que tá suja lá pra nós. Faz uma comidinha. Nossa, não. Tchau. Não, tô brincando. Vem, vem. É sério, Duda. Bora. Isso, já tá no caminho. Brota. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Aqui, ó. Para com isso. Vem. Não pode adiqueter, né? Que menina, cara. Vou te segurar? Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não vai. Vem. Para com isso, cara. Deixa eu ir pra você. Tá tarde já, já tá tarde. Não, tá de tarde. É, tá de tarde. Realmente, 5 horas. É a minha hora de dormir. Bora. Vem. Não, cara. Deixa eu ir. Vem. Ah, não, mozão. Tá, então, você dorme no sofá. Não vou passar casa dormir. Não vou passar casa dormir. Já falei que eu não vou passar casa dormir. Não vou dormir, não vou dormir nessa casa. Não vou dormir. Matchflix. Já falei, já falei. Já falei, já falei. Pronto, ó, tá, então. Nós... Ó, eu subo primeiro. Puta que pariu. Eu subo primeiro. Tu sobe 10 minutos depois, a gente não vai ter nenhum contato físico. Tipo, os dois tá com Covid, tá ligado? Um de cada lado. Precoção. Bora, cara. Bora, cara. Meu Deus, não, não. Relaxa. Bora, vem. Bora. Não, vai lá, vai, vai. Ó, beijinho. Bora, cara. Você vai dormir na rua, mano. Ó, beijinho. Eu vou, vou dormir na rua. Não, vamos, vamos. A gente não precisa nem... Mano, eu não quero mais nada. Bora, só você dorme lá e eu durmo embaixo, entendeu? Não tem caú, pô. Olha só, se eu chegar lá e se eu fizer com qualquer graça, eu nunca mais vou tocar. Não, não, nós não vamos fazer graça. Eu vou fazer um hamburguerzinho. Porque eu sei fazer três coisas, ó, Bota Fé. Eu sei fazer hambúrguer, suco... Bora lá, né? E pipoca. Bota Fé? Mas eu não tô com fome. Não tô com fome. Mas eu vou fazer pra mim. Fazer pra mim. Eu vou dormir. Você vai dormir? Demorou? Mas aí, como é que você vai dormir com o cheiro de gordura? Porque você vai dormir na sala e a sala é toda leve cozinha. Puta que pariu. Olha, já tá arrumando a minha. Já tá arrumando a minha. Não, cara, bora. Vem, vem, vem. Faz esse besta. Vem calma. Vem. Vamo. Tô, antes de manhã disso, né? Ó, não dá, viu, gatinha? Pô, o WZNX, ele tá segurando pra não me enxergar. Ele tem ciúme de mim, então tá no palco reto. Não admite perder o braguinho dele. Ó, cola aqui. Deixa eu ligar aqui o fogo. Aí. Quer um hamburguerzinho? Tô sem fome. Tô sem fome. Bota o dedo aqui pra ver se queima. Ah, sim. Com certeza não queima. Então deixa eu deixar aqui. Ó, vem cá, tem duas opções. Uma. Você dorme naquele sofázinho laranja. Esse aqui não pode. Se amassar, esse sofá foi muito caro. Ou tu dorme de um lado da cama e dorme do outro. A gente nem se rela, entendeu? Tu não me rela também não, porque eu tô difícil. Ó, eu acho mais fácil você dormir lá embaixo do sofá e dormir na sua cama. Ó, dorme assim. Bundinha virada pra bundinha. Não deixe. Eu do ladinho, você dorme, entendeu? Não. Aí você... Não, mas não dá a cara pro outro lado, porque vai ser tão confortável, entendeu? Fica assim. Não, eu dorme assim. Eu dorme aqui em cima. É, isso. Dorme assim. Isso. Pronto. Aí, tá vendo? Não, doeu? Não, aí você dorme lá no sofá. Agora você desce e eu deixe eu dormir aqui. Não, cara. Eu durmo aqui no cantinho. Qual foi? Por que não? Não vai querer minha companhia? Não, eu sou espaçosa. Ah, você é espaçosa? Uhum. Aqui tem um sol. Então eu durmo aqui, ó. Olha que sacanagem. Ah, você é bacana aí, velho. Ai, ai. Aí, tá meio aqui. Parecendo um cachorro, velho. Tá ligado? Aquelas casinhas redondas. Cachorro dentro desse... Caraca, que gozinho, velho. Me sentindo até... Tá suave. Boa noite. Boa noite. Vai, tchau. Boa noite. Nossa, eu tô me descansando agora. Tô brincando, mas não pode ir. Pode ficar indo. Boa noite, durma bem. Sonha comigo, valeu. Boa noite, durma bem também. Vai lá, ó. Te gosto. Não amo. Esse é o meu som. Te amo, né, cara? Você pensa que eu esqueci, né? Mano, eu não falei assim. Te amo. Emocionadíssima. Emocionadíssima. Tá suave. Pode ir lá. Caralho. Pode acertar. Te amo, mano. Pô, Grony, dá uma mamada aqui, vai. Dá uma mamadinha, Grony. Dá uma... Bem servida. Já pode ir, tá? Opa, obrigado. Agora eu vou gadar várias minas. Tô brincando, que eu sei que você tá olhando. Hoje eu vou trair a minha namorada. Ela lançou mesmo. Paty, eu tenho quase certeza que ela lançou, Paty. Tipo assim, ela falou assim, ó. Tchau, gente. E depois ela falou, te amo. Tipo assim. Ela falou, tchau, gente. Depois te amo. Aí ela dizendo ela, ela falou outro tchau. Mas, mano, qual o sentido tem da pessoa falar tchau, gente. E depois falar tchau, tá ligado? Tipo, ela falou, tchau, gente. Te amo. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu vou voltar a live pra ver depois, mano. Papo reto. Paty, eu estou apaixonado. Paty, agora. Irmão O. 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 Tchau, tchau.